No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Tem uma edição histórica do Radar de Notícias, hein? Comigo aqui o polêmico ex-vereador alemão, bom dia. Bom dia, Pedro Paulo Notaro, bom dia, prefeito Guti, bom dia a toda a equipe do Radar. E o alemão vai ajudar a entrevistar ao vivo aqui o prefeito Gustavo Henrique Costa, prefeito Guti. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro, bom dia, alemão. Uma honra estar aqui com vocês. Tem um ex-prefeito aqui para perguntar. Ex-prefeito, ex-prefeito da Câmara, prefeito pediu o reforço agora. Bom, prefeito Guti, qual é a sua expectativa para 2019? Bom, nós temos bastante coisa para entregar, nós dividimos o nosso mandato em duas partes. Primeiro bienio, para a gente arrumar a casa. Realmente a gente encontrou uma casa muito mais tumultuada do que nós imaginávamos na questão financeira e até de infraestrutura. Eu fui vereador durante oito anos e tudo que era passado para a gente, realmente, quando a gente entrou, caiu para dentro, literalmente, da prefeitura, a gente viu que o problema era muito maior. Por exemplo, a dívida. A prefeitura, naquela ocasião, ela mostrava para a Câmara que a dívida era de 4 bilhões, aproximadamente, e quando a gente realmente sentou na cadeira, 7,4 bilhões, foi isso que a gente auferiu. Então, a gente dividiu. Primeiro bienio, vamos arrumar a casa. Segundo bienio, aí consegui fazer várias entregas. Estava me deslocando para cá e eu vi você comentando sobre o governador de Goiás, o Caiado. E ele, numa das primeiras entrevistas, herdei um caos aqui, 6 bilhões de dívidas. Um estado com 6 bilhões de dívidas. A gente, município de Guarulhos, uma cidade com 7,4 bilhões. Então, enfim, o nosso problema é muito grande. Mas a gente resolveu, primeiro bienio, organizar a casa, conseguir saldar algumas dívidas, para a gente conseguir, no segundo bienio, fazer as entregas necessárias e começar a entregar muita coisa que está parada e que a gente garantiu durante a campanha. Vamos fazer funcionar o que não está funcionando, para depois pensar em novas conquistas para o município. O senhor acha que já equacionou a dívida, prefeito? Não, não equacionamos. Hoje, com a negociação SAI, Sabesp, e mais do que a gente conseguiu pagar de precatórios, e aí também não é uma liberdade do prefeito, paga ou não paga. Se você não pagar precatório, você fica com o nome sujo. Nós demoramos 9 a 10 meses para limpar o nome da Proguaru, para limpar o nome do SAI e para limpar o nome da Prefeitura. Por quê? Você não consegue limpar o nome sem pagar, sem parcelar a dívida e ir pagando. Então, isso, somado aos precatórios, a gente conseguiu pagar aproximadamente 1 bilhão da dívida. Mas a negociação SAI, Sabesp, a gente conseguiu também resolver 3,2 bilhões da nossa dívida. Ou seja, de 7,4 a gente conseguiu resolver mais ou menos 4, 4,1, 4,2 da nossa dívida. Isso significa que a gente avançou aí, conseguiu resolver 55% da dívida dada em dois anos. Agora, obviamente, que a gente também, a gente não resolveu todos os problemas financeiros, mas a gente conseguiu equilibrar, que é diferente. Então, agora a gente conseguiu equilibrar e vamos conseguir ter recurso para investimento no município. Mas ainda, obviamente, que a gente não vai conseguir fazer todos os investimentos necessários, porque ainda temos uma grande dívida, né? 4 bilhões, 3 ponto algo da nossa dívida é muita coisa. Só pergunta, Alemão. Prefeito, o que o senhor fez no seu governo, nesses dois anos de governo, o senhor? O que o senhor fez que o senhor não faria e o que o senhor não fez que o senhor faria? Vou emendar a pergunta. A contratação do Instituto Geri para gerenciar o HMU e o Hospital da Criança e a Policlínica para a Venda, foi um grande erro do seu governo? Bom, primeiro, Alemão, uma ótima pergunta. Nós temos muitas coisas a se fazer ainda no município, obviamente, né? Por exemplo, e também vindo para cá, eu vi o Pedro comentando sobre o céu, sobre as creches que nós temos que entregar e vamos entregar. O programado para esse semestre é o que nós estamos batalhando. Não é uma promessa, mas acredito que a gente atinja. São quatro creches que a gente consiga entregar esse semestre. Vamos conseguir entregar dois céus e ainda estamos aguardando mais um céu, que a gente precisa fazer um talude, que é uma parceria com a Omicor, que é a empresa, enfim, para que a gente consiga entregar esse talude. Então, teremos ainda esse ano três céus. Isso na educação. Mas a gente tem muita coisa para entregar, né? Com certeza a gente vai entregar bastante coisa, que cada tema a gente pode ir estrechando. E, quanto a gerir, não foi um erro. Obviamente, nós precisávamos, naquele momento, a gente estava sofrendo muito com a saúde. E a gente precisava dar um dinamismo. Então, faltava médico. Como ainda falta hoje, aí, é até legal falar para o morador guarulhense, que eu liberei a contratação de 147 médicos, né? Recentemente. Estamos pensando em um outro método para contratar mais médicos. Hoje, a gente tem um déficit muito grande de médicos, né? Houve uma evasão muito grande de médicos na cidade e a gente precisa recompor isso o quanto antes. Então, liberamos a contratação de 147 médicos, agora, recentemente. E ainda estamos pensando de que forma que a gente vai conseguir contratar mais médicos para que a gente saneie todo esse problema no município. Falta médico em todas as áreas da cidade. E teremos também, ainda para falar da saúde, dos ativos que a gente quer realizar em 2019, as carretas da saúde. Isso é muito importante. Então, para que a gente consiga descentralizar o atendimento, não só depender das unidades básicas de saúde, mas a gente conseguir entrar dentro dos núcleos, né? De regiões que não conseguem ter a sua própria UBS, ou, enfim, ter proximidade com o UBS. Então, a gente vai conseguir entrar com essas carretas e fazer, durante a semana, aí, esses atendimentos. E quanto, voltando um pouco na história da Gerir, que você me perguntou, naquele momento a gente precisava fazer, né? A gente precisava de um instituto para que coordenasse esses trabalhos, para que a gente tivesse mais flexibilidade, né? Conseguisse contratar mais rápido, comprar medicamentos. E foi o que a gente fez. Obviamente que o primeiro ano foi bem. Eles resolveram muitas coisas. Agora, o segundo ano, aí começaram vários problemas, e quando a gente detectou que esses problemas, esse passivo era muito maior que o ativo, a gente cortou. Isso mostra o comprometimento que eu tenho com a cidade. Enfim, ninguém, nenhuma empresa, ninguém permanece se não estiver dando resultado. Essa é a verdade. Está dando resultado maravilhoso. E o prefeito é a mesma coisa. O prefeito tem o prazo de validade. Se ele deu resultado, ele permanece durante o período que a legislação permite. Se ele não deu resultado, ele não volta mais. Então, e isso eu deixo muito claro para todo mundo que trabalha conosco. Está dando resultado, maravilha, não está fazendo nada além da obrigação, porque nós somos agentes públicos. A gente vive de resultado para a população. Não deu resultado, a gente precisa substituir. E com empresa é a mesma coisa. Eu vou pedir uma parte ao prefeito, vamos aproveitar a nossa audiência aqui, vou chamar os comerciais, em seguida vamos continuar a entrevista aqui ao vivo, me ajudando aqui o ex-vereador alemão, o ex-presidente da Câmara, ex-prefeito. Dois minutos, produção. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil. Na Avenida Emílio Ribas, 322 Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800-770-2500. Unimed Guarulhos, qualidade que faz a diferença. Na Vigoritos, melhores preços de atendimento, nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos, 2.225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Comercial Radar é líder do fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas. Onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico. Saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo o que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar. Com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br. Ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato, 905, no Macedo, em Guarulhos. Próximo ao Teatro Adamastor. 7 horas e 32 minutos, 7h32, Radar de Notícias ao vivo. Participe 99507-6900, conosco no estúdio, prefeito Guarulhos, Gustavo Henrique Cortes, prefeito Guti, respondendo as perguntas. Prefeito, muitas perguntas para a nossa produção. Uma das suas principais promessas, o passe livre. Bom, Pedro, nós iremos implantar o passe livre na cidade. Estamos ainda avaliando de que forma que a gente vai conseguir implementar. A Secretaria STMU está trabalhando muito nisso. A gente acredita que até o final do ano a gente consiga implementar. Só que é óbvio que o passe livre aqui em Guarulhos, ele terá a característica, que é a característica, é o viés que o passe livre precisa ter. Que é o passe livre para o estudante, ou seja, para garantir acesso ao estudante. Os alunos, os estudantes que não têm, às vezes, a condição de pegar o ônibus para se deslocar até a sua unidade escolar, a gente precisa garantir isso. Então tem que garantir o acesso à educação e é esse o sistema que nós iremos implementar aqui. Ou seja, cláusula social. Então vai ter passe livre, ou seja, não vai pagar o transporte público quem realmente precisa. Então quem atingir as cláusulas sociais que a gente vai determinar na lei de implementação do passe livre. Outra coisa, também não será irrestrito. Ou seja, eu sou jovem, atendo a todas as cláusulas sociais e vou ter direito a quantos passes eu quiser por dia. Não vai ser assim, então vai ter um número reduzido de acesso e de retorno durante a semana e também, mais uma vez, atingindo a cláusula social. Porque também não é justo, e o Estado tem esse dever, de equiparar as condições. As pessoas têm que ter a mesma condição. Então o acesso à educação é para equiparar as pessoas que têm outras oportunidades na vida. Então nós iremos fazer o passe livre dessa maneira. Atingindo a cláusula social e com os limites de passagem por dia. Uma de ida, uma de volta, provavelmente, para que o acesso seja garantido. Nós estamos equacionando financeiramente como que a gente vai implementar isso. Vamos ouvir agora, a partir daqui uns 60 dias, vamos começar a ouvir os estudantes, as entidades organizadas, estudantis, vamos começar a ouvir, para discutir com eles a implementação do passe livre. Mas vai acontecer e a gente acredita que até o final do ano... Neste ano ainda. Até o final deste ano, a gente consegue implementar. Foi uma promessa que fizemos, né, Dura? Foi um ativo que a gente garantiu que ia fazer na cidade de Guarulhos e a gente vai fazer. Valeu, irmão. Prefeito, o senhor iniciou o governo nomeando vários amigos em várias secretarias-chave do seu governo. Uma dizia que foram seus amigos em campanha. E hoje o senhor praticamente tirou os seus amigos do governo. Eles lhe ferraram, prefeito? Não, louco. Bom, eu corrigiria um pouco essa questão de amigo. Obviamente que você nomeia quem você tem afinidade, quem você tem confiança e que acredita que vai desempenhar um bom papel, um bom trabalho. É lógico que no meio desse processo todo, se passaram dois anos, algumas pessoas não se adaptam. Eu trouxe muita gente de fora da política. Porque eu acreditava e acredito que a política tem que ser feita de uma maneira diferente e é o que a gente vem tentando implementar. Mas eu trouxe muita gente de fora. E muitas dessas pessoas não se adaptaram. Porque tinham suas empresas, tinham sua vida, suas coisas a fazer. E elas viram que o poder público é totalmente diferente. E acabaram tendo que cuidar das suas próprias coisas. Então muitas saíram porque quiseram. Outras não deram resultado. E como eu disse aqui, a gente substituiu. E não posso falar 100% nunca, mas 99% das pessoas que não fazem mais parte do governo continuam ajudando o governo. Não de forma internalizada, não de forma nomeada, com literalmente a caneta na mão, mas quase todos, se não falar todos os secretários, ex-secretários que passaram, por exemplo, me mandam WhatsApp. Olha, Guti, você viu na região tal está acontecendo isso? Guti, quando eu estava aí, eu vi que aconteceu isso, isso, isso. Acho que você poderia... Então continuam ainda, de uma forma informal, me aconselhando. Isso é muito bom. Por exemplo, eu cito aqui uma, que é fantástica, que voltou para a sua vida, que tinha que cuidar das suas empresas. A Loredana, por exemplo, que você conhece muito bem. Eu conheço. Mas quase todo dia ela me manda mensagem. Guti, pensa nisso. Guti, eu acabei de ver uma matéria, uma reportagem aqui, assim, assim, assim. Vocês têm que fazer alguma coisa a respeito disso. E o Zeituno e o Kamei estão ajudando também? O Zeituno, eu tenho conversado com ele, essa semana, anteontem, esteve comigo. A gente está criando um conselho, ao qual ele vai comandar esse conselho, para que a gente consiga ouvir as entidades, as pessoas. Estamos montando também um time técnico para auxiliar, para que a gente consiga avançar nessas propostas colocadas pelas pessoas e pelas entidades, para que, de fato, a gente tenha uma agenda positiva nesse sentido. E o Kamei, se eu não me engano, se eu não estiver com ele essa semana, na semana que vem ele estará comigo também falando sobre uma questão de RH da Prefeitura para me auxiliar. Então, nós estamos dialogando com todos. Tá ok. Perfeito, o senhor trouxe para a Secretaria de Educação uma pessoa, Paulo César Matheus, o ex-secretário estadual de Habitação, que é muito ligado ao ex-governador Márcio Prança. Por que o senhor fez essa escolha? Bom, no período que ele ficou como secretário de Habitação, ele tem um currículo bastante interessante, um currículo realmente diferenciado. Isso foi o que, de primeiro plano, chama mais a atenção. Mas eu tive uma convivência com ele de aproximadamente seis meses, foi quando ele assumiu a Secretaria de Habitação. E ele é um cara muito rápido, ele é um cara que desburocratiza muito. E nós tínhamos várias questões com a Secretaria de Habitação, com o CDHU, que a gente conseguiu, em pouco tempo, regularizar, resolver. Então, por exemplo, nós tivemos, no Anitta Garibaldi, a gente conseguiu fazer a primeira regularização fundiária, graças à agilidade dele. Porque Guarulhos nunca fez regularização fundiária em sua vida. E aí a gente, obviamente, cumprindo todos os requisitos, mas ele é um cara muito sério, ele é muito rápido. E a gente conseguiu fazer regularização fundiária. Conseguimos receber várias áreas do CECAP, da Habitação do Estado, da Fazenda do Estado. A gente conseguiu receber várias áreas que estavam emperradas há mais de quatro anos. E a gente conseguiu. Então, ele é um cara desburocratizador. Eu trouxe ele justamente para que a gente consiga resolver uma série de coisas que precisamos resolver dentro da educação. Então, não tenho dúvida, está totalmente capacitado, é gabaritado para estar à frente da Secretaria da Educação, mesmo porque na pasta que ele estava, ele cuidava em algo de, em torno de sete bilhões de reais. Esse era o orçamento da Secretaria da Habitação do Estado. Hoje ele vai cuidar de uma pasta que gere aproximadamente um bilhão, mas gere o nosso principal ativo do município, que são as nossas crianças. Temos aí aproximadamente 120 mil crianças na rede pública municipal, e a gente precisa, de fato, melhorar cada vez mais. E na educação, Pedro, pegando carona de uma das perguntas logo iniciais, tanto sua quanto do alemão, nós temos alguns objetivos aí a serem alcançados. Um deles, nós temos ainda escolas de lata na cidade. E eu preciso erradicar isso. Ainda temos? Ainda temos. Duas. Caramba. E precisamos erradicar isso. Um calor terrível. E essa foi a missão que eu dei a ele. Falei, ó, você está vindo, eu não quero saber. Lógico, é uma conversa interna, não é? A partir do momento que a gente publiciza isso, as pessoas acham que é uma promessa. Mas eu falei para ele, não posso passar 2019 sem ter erradicado essas escolas de lata. Essa é uma missão. Eu também tenho um grande sonho, acredito que isso vai ser uma conquista para várias gerações da cidade. A gente quer implementar o ensino bilingüe em Guarulhos. Nós temos o maior aeroporto da América Latina aqui, da América do Sul, na verdade. O México, dois anos atrás, passou o nosso aeroporto, mas a gente tem um potencial de retomar isso. Mas nós temos a maior porta de entrada da América do Sul aqui. Então, os estrangeiros, os gringos aí, todos entram no Brasil e muitas vezes na América do Sul pelo aeroporto de Guarulhos. Tem uma movimentação aí em torno a esse ano, acho que a televisão é de 45 a 50 milhões de passageiros no total. Mas, enfim, então nós precisamos estar preparados. A gente precisa ter toda essa gama de possibilidades para os nossos jovens, para as nossas crianças. Então, se elas tiverem contato com a língua inglesa desde criança e aprender, fomentar essa vontade de querer falar outro idioma e que seja o mais falado, que seja o mais comercial, que é o inglês, com certeza a gente vai poder dar outras possibilidades de futuro para eles. Então, isso também é um ativo que a gente quer conquistar aí nesse próximo bienio e a gente vai conseguir atingir isso. Temos muitas outras coisas que são os planos deste ano e aí, conforme a gente vai entrando nos temas, eu vou falando. Ok, fala, irmão. Prefeito, o senhor nomeou a semana passada um secretário, que todos diziam que era técnico, e agora o senhor nomeou no seu governo, na secretaria de governo, para coordenar a secretaria. Qual foi a sua intenção? Ele é o comandante da sua... o secretário de governo, Peterson. Qual a sua intenção? Ele é o comandante da sua reeleição? O maestro. Bom, alemão, interessante também a pergunta, muito boa, na verdade. O Peterson, no primeiro bienio que ele foi para a secretaria da Fazenda, ele é muito técnico, mas também é bastante político. Ele não se restringe só à tecnicidade. Mesmo porque ele, toda a sua carreira, ele forjou na política e também se aperfeiçoando na técnica. Eu trouxe ele para a Fazenda justamente porque a gente sabia o tamanho da encrenca que a gente ia encontrar. 7,4 bilhões de dívida deixada pelo governo anterior, os petistas aí que não tiveram zelo nenhum pela nossa cidade e acabaram não investindo o nosso dinheiro da forma correta. E isso ocasionou em 7,4 bilhões de dívida. E eu dei a ele essa missão. Então, eu costumo brincar que eu dou algumas missões bastante duras para ele, sempre. E eu falei, ó, você vai cuidar da nossa fazenda. É um cara muito versátil, é um cara trabalhador. E montou um time muito bom na fazenda. E a gente conseguiu, através dele, a gente conseguiu resolver muito dos nossos problemas. Como eu disse aqui, correndo o risco de ser um pouco redundante, mas é bom falar. Conseguimos limpar o nome da cidade, da Proguaru, do Saai. A gente conseguiu fazer uma grande negociação. E aí também é bom tocar no nome do Ibrahim, que é quem está ocupando agora atualmente a fazenda. Ibrahim fez a principal negociação, creio eu, das últimas décadas da cidade. Em seis meses ele conseguiu estruturar e fazer a concessão. Saai, Sabesp, dá certo. Foi um negócio de aproximadamente 7 bilhões de reais, 3,2 bilhões da nossa dívida. E o principal ativo. As pessoas não estão preocupadas com a dívida. Quem está preocupado com a dívida, quem está preocupado com as finanças do município, sempre é o gestor, sempre é quem está lá com a caneta. Mas as pessoas querem saber como é que minha vida muda. Esse cara está aí, o Gute está aí. Como é que a minha vida está mudando? De que forma a minha vida está sendo impactada? Então esse negócio, Saai e Sabesp, vai resolver o problema de abastecimento de água na cidade. Ou seja, até dezembro não teremos mais rodízio. Vou até anunciar em primeira mão um dado que eu fiquei sabendo ontem, Pedro. 300 mil pessoas na cidade já não tem mais rodízio. Melhorou já? Não, não tem mais rodízio. Para 300 mil pessoas. 300 mil pessoas não tem mais rodízio. Ontem eu recebi a informação da Ponte Grande e Itapejiga. Parece que não tem mais rodízio. É, o Copouva também já não tem mais rodízio. Cidade Martins também não tem mais rodízio. Enfim, agora a gente precisa perseguir o ideal, que é até dezembro finalizar. Nós tínhamos a expectativa que o Pimentas, a gente iria ser um dos primeiros bairros a finalizar o rodízio, acabar com o rodízio. Mas encontramos uma série de problemas de infraestrutura. Então, o Pimentas, para erradicar o rodízio, vai mais uns 100 dias. Isso tudo é conversa técnica que eu tive em reunião em São Paulo, lá com a Sabesp. Então, o senhor está se aceito com a Sabesp? Sem dúvida. O canal de reclamação, eles conseguiram praticamente reduzir a números próximos de zero. Estão conseguindo dar celeridade. Agora, aumentou, mas abaixou demais, muito, a reclamação de falta d'água. O que aumentou? O número de vazamentos. Por quê? Quando você tem mais pressão, quando você tem mais eficiência na distribuição da água, você começa a descobrir uma série de vazamentos. Então, a Sabesp hoje se dedica também a corrigir todos esses vazamentos. E aí, a gente está tendo reclamações nesse sentido, mas é algo que, desde o início da negociação, eles falaram. A partir do momento que a gente conseguir ter mais eficiência na distribuição de água, a gente vai ter mais vazamento, e aí a gente vai corrigindo, a partir do momento que esses vazamentos apareçam. Mas, só para ser um pouco mais objetivo na resposta, que acabei falando um pouco. Então, o Ibrahim, ele fez a principal negociação e foi muito bem, por isso que eu me sinto totalmente satisfeito e confortável em pedir a ele para comandar a fazenda. E o Peterson, por ser muito versátil, eu trouxe ele para a Secretaria de Governo, para que ele consiga agora conduzir e fazer as cobranças nas áreas que a gente não conseguiu avançar da maneira que a gente queria, para que ele consiga fazer essas cobranças. É uma pessoa de extrema confiança, é uma pessoa de fácil convívio, e é uma pessoa que eu confio. Então, eu não tenho dúvida que ele vai conseguir dar os resultados necessários, tanto o Ibrahim na fazenda, quanto ele na Secretaria de Governo. Prefeito, nós temos, o senhor é patrão de vários funcionários públicos, né? Então, a GCM... Trabalho junto com 27 mil funcionários públicos. Exatamente. Então, o GCM quer saber do plano de ascensão, professores querem saber de gratificação, e o funcionário quer saber do RJU. Ótimo, três perguntas. Vou tentar ser um pouco sério nas respostas, até para que a gente tenha mais oportunidade de responder outras coisas. Vamos lá, primeiro, RJU. RJU, a gente discutiu a exaustão, o Adam Cubo, junto com toda a Secretaria de Gestão, discutiu bastante, se eu não me engano, acho que terá ainda uma audiência pública na Câmara para falar com o funcionalismo, mas nós já fizemos diversos encontros, não só com as entidades de classe, mas também, e eu participei de alguns, com os servidores, independente se está representado por uma entidade de classe ou não, a gente fez o convite a todos, para que a gente pudesse debater. E eu participei de alguns encontros, enfim. Então, a gente veio dialogando, finalizamos o texto, o texto já está na Câmara, precisa só, como eu disse, precisa realizar essa audiência pública para poder ser votado. A grande parte, falar para você que, universalmente, a gente vai conseguir atender todas as demandas do servidor público, a gente vai conseguir. Não existe projeto no mundo que consiga atingir e satisfazer 100% das pessoas. Mas a gente conseguiu formar um projeto que consiga atender a maioria da categoria. Isso não sou eu que digo, são as entidades de classe, são os sindicatos que falam, não, realmente, a maioria das pessoas estão contempladas, a maioria dos servidores estão contempladas aqui. Então, nós acreditamos que em fevereiro a gente vai conseguir votar na Câmara, o RJU, precisamos aguardar agora como que se caminhará o projeto dentro da Câmara de Vereadores. Mas a nossa parte a gente fez e é um projeto que também vai ajudar muito nas finanças da cidade. A gente estima que nos dois primeiros anos a gente gere uma economia aí de 200 milhões de reais com essa transposição do CLT para o estatutário. Essa é a nossa estimativa. e é uma estimativa nem conservadora e também nem tão otimista. É uma estimativa média quanto à gratificação dos professores. No final do ano passado, eu garanti a eles que a gente iria antecipar a gratificação. E aí começaram uma série de fake news a partir de anteontem. Ah, o prefeito prometeu que ia pagar até o dia 15 de dezembro, até o 15 de janeiro e não pagou e não pagou. E aí, isso foi se avolumando. Tanto que eu fiz um vídeo direcionado à categoria dizendo, olha, isso é fake news, isso são pessoas que não estão comprometidas, que querem fazer uma espécie de terrorismo virtual, enfim, terrorismo político, são petistas que realmente não pensam na cidade e pensam no quanto pior, melhor. E me direcionei a eles e falei, pode ir hoje? Aí eu falo para todo servidor da educação. Pode olhar no primeiro horário bancário hoje, vai estar lá, o seu dinheiro vai estar lá porque a gente fez o depósito até o dia 15. Pagou ontem. Pagou ontem. Então, hoje vai estar na sua conta, pode ter certeza disso. Por que o senhor disse petistas? Porque nós temos aqui muitos petistas raivosos, que torcem para o quanto pior, melhor. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter uma oposição sadia, uma oposição razoável, que enxerga os problemas, fale dos problemas, sem problema algum. Agora, a gente não pode ter pessoas que torçam para o quanto pior, melhor. E nós temos aí uma série de petistas, num não generalizo, porque tem, independente da sua filiação, da gremiação partidária, tem pessoas responsáveis, mas tem muita gente que torce para o quanto pior, melhor. E isso não dá para aceitar. Eu cito como exemplo também, e até o meu próprio partido, o PSB. O PSB, nacionalmente, decidiu fazer oposição ao Bolsonaro. Ele acabou de sentar na cadeira, tem 15 dias. Não tem como se fazer uma oposição a uma pessoa que não tomou nem pé da coisa. E eu sou muito crítico internamente. O meu partido falou que vocês estão errados, não pode. Mesmo porque eu sou entusiasta. Eu tenho certeza que o Bolsonaro tem tudo para dar certo. Mas aí, é questão de semântica, é questão de visão, mas só para as pessoas entenderem. A gente faz a crítica e faz a autocrítica também. E o governador Doria? O governador Doria, eu estive ontem, até estaria hoje lá, estaria ontem. Aí eles anteciparam para 8 da noite, na segunda-feira, aí eu corri para lá, falei com o secretário de desenvolvimento regional para que a gente tentasse resolver esses 20 milhões que a gente perdeu. A gente conseguiu 20 milhões para recado, ele prometeu estudar o assunto, até o deputado Jorge Júlio já esteve com ele para tentar reverter, e eles estão estudando. Mas, obviamente, eu dependo de um Estado forte. Todos os municípios, os 645 municípios do Estado, dependem de um governo estadual forte. Porque se o governo não for bem, os municípios vão mal. e agora se aponta uma retomada econômica. Todos os índices são muito bons, mas ainda a gente não vivencia o retorno de uma política, uma política atuante. A gente vivencia ainda o rumor, a estimativa, a expectativa de que coisas boas virão. Então, as pessoas, obviamente, esse otimismo tomou conta de todo mundo, a economia retomou, o dólar caiu, a Bolsa aumentou, mas isso é pelo otimismo natural da mudança. Agora, essas políticas bem implementadas, políticas públicas bem implementadas, eu não tenho dúvida que a cidade vai crescer. Porque o país cresce, o Estado cresce, a cidade cresce. Então, trocando em miúdos, eu tenho certeza que o governador Doria pode fazer um grande governo. Nós, todos aqui, sabem que trabalhamos com o Março França, mas acabou a eleição. E agora, Guarulhos precisa muito do governo do Estado e a gente não vai hesitar em contatar o governo do Estado para que a gente possa fazer as melhorias. até discutir com o secretário, com o Vignoli, nessa ocasião, o Doria, ele quer fazer a conexão e é correta e é justa e é o mínimo razoável, para não falar outra coisa, a conexão do nosso trem para dentro do aeroporto, que é um dos poucos lugares no mundo que o trem para na porta e você tem que pegar um ônibus para atravessar. Ele está estruturando isso. E o secretário falou, qual que é a sua visão? Por que nós precisamos fazer as liberações necessárias? Mas é óbvio, sou totalmente favorável. Então, não tem essa. A gente tem que separar a política. Momento político, sim, a gente tem que falar do nosso plano de governo, que a gente vai ser mais funcional e tudo mais. Acabou, a gente tem que se unir para melhorar, porque senão as coisas não vão melhorar. Se ficar essa dicotomia, você lá, eu cá, as coisas não vão andar. Alemão. prefeito, nós temos duas polêmicas, duas críticas que o senhor recebe na cidade. Primeiro, nós tivemos agora o exemplo de ficar mais de 4 mil pessoas fora do Flamengo por causa daquela famosa equibancada. Segundo, o que o senhor tem para isso? Qual é o seu plano daquela famosa equibancada? E o que o senhor tem para falar para os esportistas da cidade? E vou emendar mais uma. Os micreiros, prefeito. Quando vai resolver o problema dos micreiros? Bom, o esporte na cidade é inegável, Alemão. Você como uma pessoa que gosta do esporte, amante do esporte, cobre o esporte no seu periódico, você sabe que ele melhorou bastante. Da gestão passada para essa, a gente conseguiu melhorar bastante e sem colocar dinheiro público literalmente. A gente, obviamente, fizemos os investimentos necessários, mas, por exemplo, no esporte profissional, a gente não colocou dinheiro público. A gente conseguiu capitanear patrocínios. Então, o vôlei, o Corinthians Guarulhos. Guarulhos está aparecendo direto na Esporte TV porque tem um bom time, um time competitivo e com isso a iniciação esportiva no vôlei aumentou absurdamente. Não vou aqui dar os números porque de cabeça eu não tenho e não quero errar. Mas aumentou muito a iniciação esportiva no vôlei por causa do time. Tanto o Guarulhos quanto o Flamengo, a gente conseguiu capitanear, a gente sempre, da maneira que a gente pode, a gente faz essa interface entre o clube e as empresas da cidade. Então, muitos dos patrocínios que estão lá, a gente, de alguma forma, contribuiu. A gente pedindo para o empresariado ajuda. Esse é o esporte profissional. O esporte amador, a gente tem um plano esse ano e já está em fase de licitação para que a gente consiga colocar grama artificial em seis campos da Varze para que realmente a gente consiga dar um equipamento esportivo com mais qualidade para esse pessoal. Então, a gente, com certeza, esse ano, a gente ainda consegue entregar seis campos de futebol com grama artificial. A arquibancada, isso faz muito tempo que a gente quer resolver. Hoje, acho que, não sei se você vai acompanhar, mas hoje, o secretário de governo, o Peterson, vai estar lá no Flamengo com a nossa equipe para ver de que forma que a gente consegue destravar aquilo. Lógico que não é só documental, não é só problema documental. Tem problema estrutural. Então, nós estamos fazendo o levantamento do que gasta para que, talvez, a gente consiga, por exemplo, uma grande empresa instalada na cidade ou não, que ela banque essa obra e ela explore comercialmente isso. Publicitariamente, coloque seu nome lá. É justo. Para a gente não colocar dinheiro porque a gente não tem. Então, a gente está pensando nessas alternativas. Já contactamos algumas empresas que ainda não tivemos o sinal verde, mas pelo menos se interessaram. Então, essa é a nossa ideia para que a gente consiga devolver, de fato, devolver não, porque nunca existiu, nunca funcionou, mas para que a gente consiga liberar essa parte do estágio e aí a gente consegue deixar a festa mais bonita, mais lotada, porque a copinha foi um sucesso. infelizmente, a gente parou aí com o Flamengo nos 32 avos de final, mas eu não tenho dúvida que a partir do momento que o estágio fique melhor, maior, as pessoas comemorando isso, a força do time melhora. Perfeito. E cima do horário, duas perguntas rápidas. O senhor não falou da GCM e o alemão perguntou dos micreiros. Vamos lá. Vocês fazem cinco perguntas em uma, acaba esquecendo alguma. GCM foi bem dialogado, sempre estamos dialogando, a gestão dialogando, a segurança dialogando com os GCMs. Fizeram a primeira proposta, aí depois não se achou razoável aquela proposta, veio a segunda e agora estamos na terceira. A secretaria, as secretarias, nós, o governo, estamos analisando essa terceira proposta para ver se a gente consegue honrar. Não adianta a gente aprovar algo que lá na frente a gente vai falar não, a gente não consegue honrar. Então, tem que ser algo razoável que a gente consiga honrar. Eu acho que todo mundo quer a situação perfeita, mas no momento que nós estamos financeiramente a gente não consegue ter a situação perfeita, mas a gente tem que ter algo razoável que a gente consiga honrar. Então, a ascensão precisa, e foi uma proposta nossa, precisa ser feita. Mas algumas outras nuances, algumas mudanças pleiteadas também são razoáveis de pleito, porém, algumas pode ser que a gente não consiga contemplar. Então, nós estamos avaliando com a Secretaria de Justiça, Secretaria de Governo, Secretaria de Gestão e Secretaria de Segurança para que, de fato, a gente tenha um projeto razoável. E aí, ainda teremos alguns outros diálogos para fechar o texto. A gente protocolou no final do ano passado a primeira proposta, a AGCM de forma organizada, pediu para o governo, olha, não faz sentido esse projeto, esse projeto não é bom para nós. Vocês podem retirar para a gente continuar a discussão? Porque esse projeto não vai nos atender da forma adequada? O que o governo fez? Vamos retirar. Então, nós retiramos e agora estamos aguardando o fechamento para que a gente possa falar, o projeto número 3, a gente consegue atender assim, assim, assado. Isso aqui, provavelmente, a gente não vai conseguir atender. Mas vamos buscar o diálogo para que a gente feche esse projeto e envie para a Câmara o quanto antes. vou pedir uma parte ao prefeito. Produção, libera a rádio e imprensa, ok? Vamos só finalizar a pergunta dos micreiros aqui pela TV Guarulhos e pelas redes sociais. Os micreiros. Bom, quanto aos micreiros, existe um passivo desde o governo passado. No ano de 2017, a gente também não conseguiu fazer todos os pagamentos. A gente avançou bastante, deixou um passivo menor, mas a gente não conseguiu resolver todos os pagamentos que a gente precisava fazer em 2017. Então, tem uma gordura aí de 2017 que a gente precisa fazer esse adimplemento. E em 2018, ficou, entre concessão e permissão, ficou um saldo bem menor para que a gente consiga pagar. Isso a gente já, acredito que a gente consiga resolver esse ano. Em 2017, a gente vai ver um escalonamento de pagamento para conseguir resolver. E em 2018, em 2019, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir pagar. Agora, nos anos anteriores, a gente precisa ainda estruturar melhor financeiramente. O Paulo justamente foi para a Secretaria de Mobilidade para que ele consiga sanar esse problema. Então, e não é só os permissionários, os concessionários também. Então, por isso que a gente tenta fazer da melhor forma possível, melhorar o sistema para que a gente tenha que pagar o menos subsídio possível. hoje o subsídio está orçado em aproximadamente para esse ano 35 milhões de reais. E é muito dinheiro. E se a gente não equalizar da melhor forma possível, a gente não consegue sanar. Por isso que o Paulo está lá estruturando, assumiu faz 10 dias no máximo aí, então ele está estruturando para ver de que forma que a gente consegue adimplir, fazer os pagamentos. Ele, acho que no primeiro dia dele já atendeu os permissionários para mostrar de que forma que a gente consegue atender. Em cima do horário, obrigado, prefeito Gutt, obrigado, alemão. Até uma próxima oportunidade. Pedro, obrigado mais uma vez pelo convite. Pode ter certeza que quando chamar estarei aqui. Alemão, obrigado aí também. Alemão, sempre um pouquinho mais contundente, um pouco mais ácido, mas é importante isso. Obrigado. 8 horas e 1 minuto, ponto final da edição de hoje. Obrigado pela audiência. Até amanhã.